Fala guerreiros, na aula de hoje eu estou aqui para responder a atividade da semana número 4, a atividade caravela. Alguns alunos até me mandaram mensagem perguntando o que era para fazer, mas na própria atividade, se ver direitinho, você vai compreender aí o que é para fazer, tá? A atividade diz o seguinte, a caravela foi um dos principais navios no período das navegações. Suas velas permitiam navegar até mesmo com vento destas horárias, carregavam centenas de pessoas e ainda podiam transportar especialistas. Na escola de sagas, em Portugal, foi confeccionado quatro caravelas, então eu preciso entender que tinha quatro caravelas, quatro navios, com bandeira, vela, cruz e corvéis. Então cada caravela tinha uma bandeira, uma vela, uma cruz e um corvéis. E cada uma dessas partes tem uma cor diferente entre as cores amarela, verde, azul e vermelho. Então tem quatro barcos e esses barcos tem quatro partes e cada parte tem uma cor diferente entre as cores amarela, verde, azul e vermelho. E nenhuma cor se repete no barco, então o barco não tem, por exemplo, corvéis e cruz vermelha. Se tem cruz vermelha, nada mais será vermelho, nem entre as partes iguais dos outros barcos. Portanto, se o barco número dois tem bandeira verde, nada mais no barco terá verde e nenhuma outra bandeira também será verde. Então nos outros três barcos a bandeira não pode ser verde, vai ter que ser ou azul ou vermelha ou amarela. Sua missão será, com a ajuda das pistas, descobrir as cores de cada parte das caravelas. Então vamos lá. A primeira coisa que você tinha que fazer era fazer aí uma planilhazinha para você não se perder, igual essa daqui, tá? Vamos às pistas então. Na pista número um diz que o barco número dois tem bandeira verde. Então aqui ó, o barco número dois, bandeira verde. O barco número dois, bandeira verde. A pista número dois diz que o barco número três e quatro não tem cruz vermelha. Portanto, a cruz aqui vermelha ou é o barco número um ou é o barco número dois. Ainda não dá para saber se pode ser um ou outro. A pista número três diz que o barco de bandeira amarela está em uma extremidade. Então a bandeira amarela ou será no barco um ou será no barco quatro. Uma das duas extremidades, tá? E a pista número quatro é a pista mais importante para você desvendar esse mistério aí. A pista número quatro diz que o barco com vela vermelha tem como vizinho o barco com cruz azul à esquerda e com a bandeira vermelha à direita. Quer dizer o que isso aqui? Quer dizer que ele não está em uma extremidade. Por quê? Porque eles têm vizinhos. O barco número um não tem vizinho à esquerda e o barco número quatro não tem vizinho à direita. Então não pode ser eles. Ou é o barco número dois ou é o barco número três que tem aí a sua vela vermelha, certo? Logo depois vem o barco de vela vermelha também tem como viz amarela. Então mesmo o barco também tem como viz amarela. E a pista número seis diz que o barco número dois não tem vela vermelha. Olha aqui. Aqui é que achamos. O barco número um e número quatro não tem vela vermelha porque estão em uma extremidade e não tem vizinho. E o barco número dois também não tem vela vermelha. Então só sobra a vela vermelha para o barco número três. E aí nós vamos lá na pista número quatro de novo. O barco com vela vermelha tem como vizinho o barco com cruz azul. Então nós vamos lá na cruz e já descobrimos que a cruz do barco número dois é azul. E aí nós vamos aqui, ó, e continuando com cruz azul à esquerda e com bandeira vermelha à direita. Então quer dizer que a bandeira vai ser vermelha o número quatro à direita. E aí na pista número cinco diz que o barco de vela vermelha também tem como viz amarela. Amarela. Então nós vamos ter que voltar lá nas pistas. E a pista número dois diz que o barco número três e quatro não tem cruz vermelha. E nós vamos lá na cruz aqui, ó, então o três e o quatro não tem cruz vermelha. O dois já é azul, logo o número um é que sobra para a cruz vermelha. Continuando com as pistas, fala que o barco com bandeira amarela está em uma extremidade. E nós vemos aqui que o barco número quatro já tem a sua bandeira. Então só sobra a extremidade primeiro. O primeiro barco, então, vai ter a bandeira amarela. Com essas pistas nós acabamos descobrindo todas as bandeiras. Porque o barco número um já tem bandeira amarela. O barco número dois já tem bandeira verde. O barco número quatro tem vermelha. Só sobra para o barco número três a bandeira azul. E aí nós conseguimos também matar a charada do barco número três. O barco número três tem bandeira azul, vela vermelha e com o velho amarelo. Só sobra para ele a cruz verde. E com isso também chegamos a uma conclusão com a cruz. O barco número um tem cruz vermelha. O barco número dois tem cruz azul. E o barco número três tem cruz verde. E logo o barco número quatro terá a cruz amarela. Então precisamos voltar nas pistas para matar todas as charadas. Aí lá na pista número seis diz que o barco número dois não tem vela vermelha. Então o barco número dois, se não tem vela vermelha, a única parte vermelha que terá será o colvez. E se nós achamos aí o colvez, nós achamos também a vela. A vela será a amarela. Pronto, agora só faltam quatro partezinhas para matar a nossa charada. E aí nós vamos lá na pista número sete, que ainda não tinha sido utilizada, para utilizarmos ela. A pista número sete diz que o barco de colvez azul, ainda não achamos o colvez azul, é vizinho do barco de cruz verde. E nós descobrimos que o barco número três tem cruz verde. Então o único local que sobra para ser vizinho é o barco número quatro. Então o colvez do barco número quatro será azul. E se o barco número quatro tem colvez azul, logo ele terá vela verde. E aí fica fácil para descobrir o barco número um, porque não pode repetir. Se o barco número quatro tem vela verde, só sobra a cor azul para a vela do barco número um. E por último nós descobrimos que o colvez do barco um é verde. E finalizamos aí a nossa atividade fácil, simples e direta sobre as caras velas. Valeu!